A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lajinha e a Polícia Federal de Governador Valadares, realizam uma operação conjunta na cidade de São José do Mantimento. Um jovem de 19 anos, ele foi preso com 20 cédulas falsas de R$ 50 e uma cédula de R$ 100. A polícia suspeita que ele faz parte de uma organização criminosa especializada na fabricação e distribuição de moedas falsas em nível nacional. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Regional de Manhoaçu e encontra-se à disposição da justiça. E por que a presença da Polícia Federal? Mais uma vez, porque é um crime contra a Casa da Moeda. Então, a instituição federal, a Polícia Federal, esses crimes envolvendo o dinheiro brasileiro ou outros dinheiros estrangeiros, aí tem a ver com a Polícia Federal também.